Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos para você e hoje, sábado, no nosso quadro Pergunte ao Bona. Então, antes de começar aqui a responder mais uma pergunta, eu gostaria de lembrar você de se inscrever aqui no canal, clicar para se inscrever e também marcar um sininho que tem aqui embaixo para você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, ok? Bom, na pergunta de hoje, eu achei muito, muito, muito interessante a pergunta que o Caio me fez, foi a seguinte, eu e minha esposa temos o objetivo de nos mudar para outro país em dezembro de 2018. Para isso, vamos investir toda a renda extra que entrar durante os meses. Ambos trabalhamos com vendas e não existe um valor certo de renda extra para investir. Já estamos em dois fundos, um de renda fixa e outro em ações de dividendos. Tem alguma sugestão para o nosso objetivo? Obrigado. Bom, eu achei essa pergunta muito interessante pelo seguinte, como eu sempre martelo aqui nos nossos conteúdos e também no Blog de Valor, eu entendo que toda decisão de investimento deva ser ancorada num objetivo, ou seja, eu tenho objetivo e aí eu vou entender quais são os investimentos que me atendem para alcançar aquele objetivo. E essa pergunta do Caio vai nessa direção, ele começa explicando o objetivo dele, o que é muito interessante. Então, assim, isso já é um ponto de partida. E aí, o que que vem aqui nessa pergunta aqui? Ele disse aqui que tem dois fundos, um de renda fixa e um outro de ações, e que se a gente teria alguma sugestão para isso. O que eu acho que a gente poderia pensar algumas coisas aqui. Se o Caio, Caio, se você tem, você e sua esposa tem um projeto de viver em outro país, uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, vocês estão expostos à variação cambial, certo? E essa variação cambial pode viabilizar mais rápido ou inviabilizar o plano de vocês. O que que significa isso? Vamos supor, vou dar números redondos assim, vamos supor que você chegue à conclusão que você vai precisar, sei lá, de 100 mil dólares, tá? 400 mil reais se a cotação tiver, não, hoje tá 3,20, aí você fala, não, eu quero 100 mil dólares pra ir no primeiro ano, não sei o quê, isso vai dar uns 320 mil reais na cotação de hoje, beleza. E aí você começa a fazer os seus investimentos. E aí os seus investimentos vão rendendo bem, vamos supor que eles rendam, sei lá, 10% no ano, então você vai ganhar 32 mil a mais, então você vai ter o 320 mais 32 vai pra 352. Então você tá tendo uma rentabilidade. Só que acontece alguma coisa e esse dólar dispara pra 4 reais. Então por mais que você tenha tido boas decisões de investimento, o que que vai acontecer? Vai acontecer que você vai continuar precisando dos 100 mil dólares, só que esses 100 mil dólares agora equivalerão a 400 mil. Então por mais que você tenha tido boas rentabilidades em reais, o seu projeto pode ter um problema aí, porque o seu raciocínio, o seu custo de vida vai passar a ser uma outra moeda. Eu tô dando o dólar como exemplo, mas aí você tem que ver qual é a moeda da onde você pretende morar, certo? Então esse é um ponto. Então, uma das formas de você fazer esse processo é você ir fazendo a conversão da sua reserva para a moeda de onde você vai viver. Ah, André, eu vou comprar o papel moeda e ficar guardando numa mala? Não, não é isso não. Você pode fazer investimentos que acompanham a cotação cambial, por exemplo. Então, se é o dólar, você pode falar, não, eu vou começar a fazer o investimento de um fundo cambial, que esse fundo cambial é como se eu travasse o valor em dólar para mim. Então isso significa que, embora o real possa oscilar frente ao dólar, eu vou ter aquela quantidade de dólares que eu coloquei naquele dia que eu guardei aquele dinheiro. Então é uma forma de você se proteger. Neste caso, neste exemplo que eu dei, mesmo que o dólar subisse, não teria problema, porque você estaria num fundo cambial que acompanharia a cotação do dólar, entendeu? Então você continuaria tendo os 100 mil dólares para fazer a sua mudança. Por outro lado, obviamente, se o dólar cair, você vai ter menos reais, né? Mas se o seu raciocínio é em dólar, você tem que pensar naquela reserva, naquela moeda de destino de onde você vai consumir. Então, nesse caso, é importante você adicionar um pouco de proteção cambial nesse processo, que é pensar em converter parte da sua carteira em alguma operação que te proteja com relação à oscilação cambial, entendeu? Com relação às opções que você fez, eu acho que o fundo de ações, sempre investimento em ações é um investimento de longo prazo. E dezembro de 2018, eu estou falando aqui, eu estou fazendo esse vídeo agora em 2017, no começo de 2017, então nós estamos falando de um prazo de menos de dois anos, né? Então, nesse prazo de menos de dois anos, as ações podem ter uma valorização expressiva? Podem ter. Mas as ações não são investimentos para prazos certos, elas são investimentos para longo prazo. Então, eu, neste seu objetivo, eu não teria investimento em ações, porque eu entendo que ações não podem ter um prazo definido para entregar o resultado. Ah, mas as condições econômicas e o quê? Sim, mas sempre existe um imponderável no mercado e as coisas mudam, e numa dessas o seu plano também pode se perder em função disso, tá? Então, é isso que eu acho que são os pontos que você deve considerar. Agora, se o dólar vai subir, se não vai subir, se as ações vão subir ou não vão, não importa. O que você tem que pensar é proteger esse seu plano, porque pode ser muito desagradável você fazer tudo isso e lá no final, quando você juntou o dinheiro, fez tudo, acontece alguma coisa e por conta disso, não por causa da sua parte, que foi a parte mais difícil de ir lá juntando, acumulando, você não vai realizar o seu objetivo. Entende? Então, acho que esse é o ponto principal que amarra o objetivo com a escolha de investimento. Então, eu, no lugar de vocês, eu consideraria esses aspectos aí, tá? Bom, gostei, Caio. Achei muito legal a sua pergunta e a gente pôde trabalhar com essa pergunta no foco do objetivo pessoal para depois chegar ao produto, né? Então, isso, para mim, é a coisa mais importante quando esse tipo de pergunta chega aqui no canal. Então, muito obrigado aí pela sua pergunta e agradeço aí você que está vendo o vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Marcar o sininho para poder receber as notificações e entrar no blogdevalor.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber minhas dicas de investimento no seu e-mail, tá bom? Um grande abraço e até o próximo sábado. Um grande abraço e até a próxima.